Estamos de volta pela TV e Rádio Unicinos. Carnaval é a época ideal para cair na folia, fazer muita festa, mas o ideal é evitar exageros para que quando as pessoas retomem a rotina, isso não se torne um problema, né? É verdade. E é para dar dicas para evitar os efeitos indesejados da ingestão da bebida alcoólica que a gente recebe aqui no estúdio a nutricionista Cláudia Witt. Olá Cláudia, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Bom, Cláudia, a gente sabe que beber bebida alcoólica de barriga vazia não é o ideal, né? Mas quais seriam então os alimentos mais recomendados para que as pessoas possam ingerir antes de partir para as festas de carnaval, né? Para pular o carnaval mesmo. Certo. Então, realmente, beber de barriga vazia não é indicado em função de que o álcool é absorvido muito rapidamente pelo organismo. Então, o ideal é fazer refeições leves, né? Então, uma ingestão de frutas, verduras é sempre um indicado. Se a pessoa vai fazer a festa à noite, então, que ela tenha uma janta leve, com a presença de alguns carboidratos, porque o carboidrato é importante para fornecer energia. Então, se a pessoa vai pular, vai dançar, vai se divertir, ela precisa ter energia. Então, seria sempre recomendado uma refeição balanceada e leve, sem excessos de alimentos muito gordurosos, ricos em açúcar, porque daí vai dificultar mais a digestão desses alimentos. Certo. E se durante a festa, né? Entre os drinks, a pessoa puder comer alguma coisa, isso ameniza também o efeito do álcool? Ajuda, né? Ajuda porque se tu tá ingerindo também alimentos ao mesmo tempo que tu tá ingerindo o álcool, o teu organismo vai estar digerindo esses nutrientes, vai estar metabolizando esses nutrientes. Então, vai amenizar essa absorção tão rapidamente do álcool, né? Vai amenizar os efeitos da embriaguez, né? Proporcionada pelo álcool. E beber água ou alguma outra bebida que não seja alcoólica entre esses drinks, pode ser também uma alternativa? Também, da mesma forma. O álcool, ele desidrata muito o nosso organismo, né? Mais facilmente. Então, a gente urina mais vezes quando está ingerindo o álcool. Então, tomar outros líquidos, principalmente a água, sucos naturais, frutas naturais e até mesmo a água de coco, ajudam bastante a reidratar o nosso organismo. Além do mais, que enquanto você tá ingerindo outros líquidos, você acaba diminuindo também a quantidade de bebidas alcoólicas, o que ajuda, né? Nessa redução, né? Do consumo do álcool durante a festa. Sim. E quais são os sintomas, então, pra gente perceber que já exagerou um pouquinho no álcool? Então, sintomas da embriaguez, né? Então, a pessoa pode ter tonturas, ela pode ter fraquezas, ela acaba ficando mais sonolenta, né? Pode ter dores de cabeça, né? Pode, enfim, ficar esses sintomas assim que a pessoa fica mais cambaleante, né? Então, geralmente são esses sintomas que vão aparecendo. A pessoa pode até ter náuseas e até acabar tendo episódios de vômitos, né? Então, tem que ter bastante cuidado, não exagerar pra não passar mal também, a festa acabar terminando por ali, né? Pra poder aproveitar bastante também, né? Exatamente. E durante as festas, a gente sabe que as pessoas consomem muitas vezes energético, né? Até aliado a outras bebidas. Quais são os benefícios que esse tipo de bebida pode trazer? Sim, os energéticos, então, eles são substâncias não alcoólicas, que são ricas em carboidratos, o açúcar e cafeína. Então, eles são muito estimulantes do nosso sistema nervoso central. Então, se você acabar ingerindo uma grande quantidade, vai acabar, a pessoa pode até ter os batimentos cardíacos acelerados, né? E, dependendo se a pessoa até tem problemas já do coração, ela pode até ter um problema maior em função dessa ingestão exagerada. E a cafeína presente nesses energéticos, ela potencializa a absorção do álcool. Então, misturar essas duas bebidas é pior. É ainda pior. Então, acaba também mascarando um pouco essa sensação de que a gente acha que, ah, tomar energético junto com álcool, eu não vou ficar embriagado. Mas, na verdade, é pior ainda. Porque a pessoa não sente também tanto o álcool mesmo, né? Ela sente o doce do energético e aí, às vezes, consome até mais do que deve ser. Consome até mais, exatamente. Às vezes, a pessoa não gosta de... Geralmente, é misturado muito com o uísque, por exemplo. Então, a pessoa, ah, não gosto muito do gosto puro do uísque, então mistura com o energético que é docinho, é agradável. Então, vai bebendo doses muito maiores. Então, acaba mascarando um pouco nesse sentido, né? E, bom, e se no dia seguinte a ressaca vier mesmo assim, quais são os alimentos para amenizar um pouco esse efeito do excesso do álcool? Da mesma forma, é importante sempre ter uma alimentação mais leve, né? Pensando que você desidratou muito naquela noite, né? Então, é importante a ingestão de líquidos para se manter, manter essa hidratação. Água, água de coco, que é excelente, tem muitos minerais importantes. E sucos naturais. E a alimentação também, procurar evitar coisas muito gordurosas, carnes muito gordurosas, né? Molhos muito gordurosos também. Às vezes, até dá um pouco de enjoo também, né? O excesso do álcool, então não... Claro, o teu estômago, o teu fígado, ele tá, né? Ele passou por uma noite ali mais complicada, né? Então, tu tem que recuperar o teu organismo. Então, com alimentos mais leves, né? Por exemplo, carnes mais magras, sempre ter presente frutas e verduras que também contêm água e ajudam na hidratação do corpo. Então, alimentos bem básicos, nada de diferentes, né? Mas que não sejam muito pesados mesmo, para não dificultar ainda mais a digestão ali. Que tu já teve uma noite carregada, então amenizar bastante no dia seguinte. Tá certo, Cláudia. Muito obrigada pela presença e pelas informações. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. E o Conexão Unisinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, ao meio de 30. E mais uma edição especial de carnaval, né? Isso mesmo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.